Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Ark, galera, bem-vindos a Crusader Kings 3 aqui jogando com o Rei Ernest da Bavária Nós começamos como Duque da Áustria, agora nós somos Rei da Bavária, galera Galera, muita coisa aconteceu, eu tava dando uma olhada aqui, tem muito tempo que eu joguei essa jogatina aqui também, tá? Então tem muita coisa aqui que eu não me lembro, então vamos lá, vamos tentar aqui devagar A primeira coisa que eu vou fazer é Deads Band nos meus exércitos, porque eu não quero lutar contra esses exércitos aqui Não é uma guerra minha, não me interessa essa guerra, tá? Na verdade é uma guerra minha, não, é uma guerra do Holy Roman Empire Ele tá tentando lutar aqui contra um pedaço da Boêmia pra Boêmia fazer parte dele Então assim, não tô nem aí, o meu lead que se vire aqui E a única coisa que eu quero fazer é o seguinte Aparentemente eu tenho um vassalo a mais do meu limite que é 20, tá? E aqui eu tava dando uma olhada, eu tenho muitos títulos de Duque aqui pra distribuir Então colocando aqui no meu mapa de Ducados, tá? Eu tenho o Duque da Bavária, eu tenho o Ducado da Bavária, de Salzburg, da Áustria De Steiermark, da Carintia E isso aqui não chega a ser o Ducado inteiro, mas eu tenho um pedaço aqui de Crane, tá vendo? Então eu vou começar a distribuir esses territórios, galera Eu decidi que eu vou ficar com o Ducado da Bavária, o Ducado da Áustria O da Bavária porque é um excelente Ducado, tem muita coisa aqui É muito grande esse Ducado, vai me dar muito dinheiro e tudo mais Mas o da Áustria eu vou manter ele por puro flavor, tá? É simplesmente por flavor, mas não tem outra explicação Então o que eu vou fazer aqui, por exemplo, esse cara aqui, ele já é meu vassalo Ele tem o condado aqui de Salzburg, tá vendo? Que ele tem um condado aqui de Salzburg Então o que eu vou fazer pra ele, ele é meu filho, tá galera? O que eu vou fazer pra ele, eu vou transferir esse Ducado de Salzburg Deixa eu vir aqui Eu poderia destruir o título também, não seria ruim Mas de qualquer forma eu estaria acima do vassalo, então... I don't know São 400 de prestígio também, eu não tô afim de pagar isso tudo Eu vou passar isso aqui pro meu filho, tá galera? Eu não quero relevância exatamente Eu quero achar pessoas da minha mesma dinastia Vou um Brabeburg e deixa esse cara aqui Minha Grandauter também é minha vassala, aparentemente Então pra ele, tá? Vamos passar esse Ducado aqui inteiro pra ele Já que ele tem um certo território lá E eu vou colocar o Ducado e os títulos logo abaixo Tudo pra ele e ele se vira, tá galera? Então toma isso aí, beleza? O cara agora gosta de mim Ele é um Duque Príncipe Leopoldo da Bavária Mas ele tem um título de Duque E eu estou... Ainda estou acima do meu limite de Ducados Mas isso tá ok, tá? Eu tenho que passar mais um Ducado aqui O próximo Ducado que eu vou passar Vai ser esse de Steyrmark Esse aqui, tá? Esse aqui também é um Ducado que eu não pretendo ficar com ele Então vamos simplesmente passar ele pra alguém Essa menina aqui é meio perigoso ficar passando Ducados pra ela Porque ela é muito nova, tá? A chance dela morrer é bem grande, na verdade Então é melhor não passar ninguém pra ela E o meu outro problema é o seguinte As minhas filhas Essa menina aqui Ela tá na corte desse cara E esse cara, ele tá onde? Deixa eu ver Ele tá aqui em Augsburg, tá? Então esse cara, ele não faz parte do meu território O que é uma pena Porque eu queria muito passar Ducados pra... Pra você também não adianta Não adianta muito, pelo menos Vamos lá Já que não dá pra fazer isso Deixa eu olhar alguém da corte Se vale a pena passar pra alguém da corte Você tem um claim Mas você tem... Você tem filhos Você tem filhos Meu West Você tem 53 anos Você tem um claim Em alguma nação aqui em cima Vamos ver Onde é essa nação Paizinho aqui em cima Da Hungria Meio que não vale a pena, né? Seria brigar com a Hungria à toa Ah, então Simplesmente não tem muito o que fazer, galera Eu vou começar a dar esses títulos Simplesmente pra pessoas Que gostem muito de mim, tá? Vamos aqui Ducados da E-Mark Vamos passar... Não, não, não Não destrui Sorry Vamos passar ele pra alguém Relevância Mas eu vou tirar isso aqui agora da dinastia Deixa todo mundo Eu quero simplesmente uma pessoa extremamente relevante Porque é meu vassalo É meu knight E aparentemente ele gosta bastante de mim Mas ele já é meu vassalo Você é duque de onde? De Cartem Onde fica aqui embaixo? Da Carinthia Ok Eu vou passar o ducado da Carinthia pra esse cara, tá? Então vamos aqui Grand 2 Pra esse vassalo aqui Que é meu guerreiro também Vou passar esse ducado aqui E ele se vira, tá? Um duque ali Deixa ele brigar lá E a outra coisa que eu vou fazer É... Passar a E-Mark pra alguém Vamos passar pra alguém Que seja bom de stewardship Maybe Alguém muito bom de stewardship Esse cara aqui tá até preso, né? Talvez esse cara que já seja meu vassalo Você é vassalo de onde? De Venedia Não, deixa eu vou selar Não vou passar Isso aqui Não teria grandes problemas Ele ter Venedia e ter isso aqui Daí o ducado lá embaixo Nunca se formaria Talvez fosse uma boa ideia Não sei Meu vassalo aí tá preso Cara, vamos ordenar por isso aqui mesmo Relevância Minha filha Esse cara aqui que é meu marshal Você... Vassalo, vassalo Eu quero um cara que não seja vassalo Você tem Cleis no ducado de Salzburg E conde de Salzburg Não... Definitivamente pra você Eu não vou passar Ducado de Lorraine Antwerpen E... A... O lugar de Falkstein Esse cara aqui é um bom cara Ele já é meu vassalo Meu vassalo da onde? Conde não sei das quantas Conde de onde? Onde é esse lugar? Aqui no cantinho É... Definitivamente eu não vou passar isso pra você Deixa eu achar alguém aqui galera Um segundinho Galera, achei esse cara aqui Que é excelente, tá? Ele já tem um título aqui Então eu posso Tranquilamente dar Todo o ducado aqui pra ele Ele já tem títulos aqui dentro E ele é Um estrategista brilhante Que tá ok Mas o principal dele É que ele é honesto, tá? Então ele nunca vai trair O lead dele Então... Ok, é você Let's go, baby Perfeito Pronto Distribuí os títulos que precisava E agora, galera Eu ainda estou acima do meu limite? Não deveria Você é minha vassala Quem é você? Você é meio que me odeia A chance de você estar fazendo Alguma coisa errada É grande Onde você tá? Você tá aqui? Pera What? De Regensburg Onde é Regensburg? Bavária, Bavária É... Você está exatamente aqui, né? Então o que eu vou fazer aqui também, galera Pra me proteger dessa mulher Não tenho nenhum Vulk Nem nada Eu não posso... Poderia pedir o Claim dela? Pá, posso me dar o Claim dela? Não, né? Ok Eu poderia... Não posso dar Revoke Nada Infelizmente Hum... O que eu vou fazer aqui então É tentar descobrir os segredos dela Find Secrets Aqui Tá aqui, né? Perfeito Ok Beleza Minha esposa É muito nova pra aparecer ali Isso tá ok E agora, galera Eu preciso achar Uma... Uma... Boa... Um bom casamento Pra princesa Lastida Aqui, tá? E... E pra isso Não tem uma ideia como que eu vou fazer Mas vamos lá Você... Quantos anos que ela tem? Deixa eu olhar Ela tem 12 anos Perfeito Você tem 5 Esse cara aqui tem 6 Tá Vamos ver o problema Que você é o herdeiro, né? Com certeza você não vai querer Vamos arrumar pra esse cara aqui A minha filha Ele aceitaria? Matrilineal? Aceitaria Beleza Então, matrilineal com esse cara aqui Let's go, baby Assim, agora eu sou aliado do rei da Hungria, tá? Dessa forma aqui Vamos pausar um pouquinho pra que O pedido chegue lá Ah, antes de mais nada também Beleza Aceitou Eu posso declarar algumas guerras Já já a gente vai fazer isso Eu posso mandar prender Essa mulher Por algum motivo 68% de chance Se eu não prender Ela simplesmente vai sair Isso tá ok Vou tentar fazer isso Eu posso declarar algumas guerras Eu já estou votando em mim Eu acho Segundo na linha de sucessão De lins Porque quem que é o primeiro aqui? Príncipe Leopoldo da Bavária Oh crap Eu fiz caquinha aqui, né? Porque Se essa menina morrer O que que vai acontecer? O Leopoldo Vai assumir esse lugar aqui E não eu Tá? E como ele é príncipe Não, tudo bem Tudo bem Não vai sair do meu território Não Isso tá tranquilo Eu posso herdar alguns títulos Eu sou primeiro no trono Do HRE, galera Se o cara do HRE morresse agora Tá? Eu provavelmente iria Herdar o HRE Interessante Bem interessante Eu posso pedir dinheiro do padre Mas eu meio que não quero Vamos ver as As guerras que eu posso travar aqui, né galera? Eu posso travar uma guerra contra esse cara aqui Pelo que? Pelo claim do príncipe Leopoldo Você tem claims Inducados inteiros lá em cima Isso é interessante O príncipe Leopoldo Ele é meu filho Então é bem interessante Na verdade Você tem alianças? Tem São alianças bem consideráveis Vamos dar uma olhada aqui Ela tem 3k de exército Esse cara aqui tem nada Basicamente Esse cara aqui tem mil Então na verdade É mais ou menos 5 mil Exércitos contra essa mulher aqui Nesse momento Eu tenho 2k e 200 Eu tenho algumas alianças Um que não tem nada Se tem 62 exércitos Você tem 6k Você já está envolvido em uma guerra Então provavelmente esse cara não me ajudaria E na boêmia também Eu não tenho mais alianças Isso é ruim É bem ruim Consigo pedir uma aliança com você Acho que não Acho que não Vamos tentar Você já está casado Acho que todos esses caras aqui estão casados Casado 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 Ok Definitivamente não é possível fazer uma aliança com vocês E eu estou com o Diplomacy Estou pegando esses negócios aqui Está tranquilo Beleza Galera Deixa eu pensar no próximo movimento aqui Eu já volto com vocês Ok galera Eu voltei E eu tenho algumas opções aqui Para falar a verdade Só que Eu vou dar uma segurada Porque eu preciso Primeiro Fazer Replanetment em todo o meu exército Eu tenho muitos exércitos Mas eu tenho que fazer o Replanetment dele E segundo Eu preciso Juntar um pouco mais de prestígio Então Primeira coisa que eu vou fazer Eu estava dando uma olhada aqui no meu exército Eu tenho o Mangonels Tenho vários Mangonels Que é muito bom para fazer Siege Eu tenho o Lightfootman Eu tenho o Armored Footman Eu tenho o Pickerman No geral eu não gosto de diversificar Tá galera No geral eu não gosto Mas dessa vez eu vou fazer Eu tenho um pouco de cada Eu vou fazer aqui alguns Bowman Deixa eu fazer aqui Bowman Cadê? Por que não fez? Eu não cliquei Create Perfeito E eu quero fazer aqui também Alguns Light Horseman Ah Waka Por que você está fazendo isso? Por que? Bowman Vai me ajudar muito No impacto inicial Das minhas Ah E outra coisa que eu quero fazer aqui também Galera Deixa eu ver se tem alguma coisa Não Não quero nada disso Caramba Eu não tenho nada para prestígio Nesse momento Será que tem algum título Que eu possa criar? Eu acho que também Não tem títulos Que eu possa criar Galera Nem usurpar Posso usurpar isso aqui? Nope É Realmente eu não acho Que tenha títulos Que eu possa criar aqui Isso é bem ruim Ok Eu não sei exatamente Como que eu vou ganhar Ah pronto Minha chance de ganhar prestígio Vou pausar aqui o jogo O que está acontecendo Eu prendi essa mulher Perfeito Eu posso Negociar Na verdade Eu não quero negociar Eu quero fazer ransom 10 dinheiros só Não Melhor negociar Vamos negociar Eu quero um Wichook E Boa Perfeito E outra coisa Já que eu fui chamado Para aquela guerra Eu nem sei se eu clico O que eu cliquei Cadê a fucking guerra? Eu entrei na guerra Certo? Eu entrei na guerra? Não me parece Oh crap Eu recusei a fucking guerra Não Eu não recusei a guerra Cadê? Por que não apareceu aqui? O que eu fiz galera? Beleza Tem um favor Dá licença Tchau Sai da frente Vai pra lá E eu quero Eu não quero declarar guerras Mas eu gostaria Apareceu mais uma guerra Que eu posso declarar aqui Para a mínima ideia Contra quem? Pera Contra quem? Eu estou em guerra Você está em guerra Contra quem? Deixa eu olhar Você está em guerra Contra esse cara Contra esse cara Ah, eu estou em guerra aqui Perfeito Beleza O que eu vou fazer galera? Eu vou levantar meu exército E vir pra cá E vou procurar batalhas Porque se eu ganhar as batalhas Basicamente eu vou estar ganhando prestígio Então prestígio em batalhas É muito bom E já que eu não tenho nada pra fazer Vou fazer Raise Arms aqui Deixa esses caras Meu conde Whatever lá Meu vassalo Muito forte Etc Maravilhoso Será que eu tenho um cara melhor ainda Do que ele? Um cara com supply Talvez? Não Acho que não tenho não Os caras aqui Levantar todo o exército E vocês Rei Cara Você está em guerra contra quem? Exatamente Do imperador Ok Vários exércitos ali Ó Meio que não estou gostando dessa bagunça Não, cara Dá pra dar licença Tipo Você está na minha capital ainda Pô Faz isso não Eu vou travar essa batalha aqui Acho que é uma boa batalha Pra mim Em meu favor Porque raias de motivo Eu não levantei você Não faz sentido Não levantei você Ok Os caras vão fazer Vão me ajudar Essa guerra aqui Meio que eu ganhei Os caras Continuam fazendo Minha seija ali Eu estou em terreno Defensivo aqui O que é bom Você sempre ganha bônus Na parte defensiva Eu tenho vários exércitos aqui Bons exércitos de qualidade Inclusive Qualidade bem alta Ok Derrubados com sucesso O que vai rolar aqui Esse tanto de exército aqui Não dá pra tancar não Vai ficar aí agora Ok Ok Vamos ver se assim ele vai sair Ele vai fazer a sija ali Pra eu ter certeza Que eu não vou ser capturado Eu vou Cadê eu Vou liderar isso aqui Marca não Pega meu filho também Seria bem chato Sai daí Sai Sai daí Sai Dá pra não fazer sija em mim Por favor Seria bem legal Ok Obrigado Agora eu vou colocar Um cara de sija aqui Vou desfazer aquela sija ali Porque né Ter a capital com sija não é legal Você é meu filho Não Não é não Pode sair daqui por favor Vamos desfazer essa sija aqui Tchau Eu ganhei algum prestígio com isso aqui Legal O que esse cara tem De claims Em alguns lugares inúteis Em alguns lugares inúteis Em alguns lugares inúteis O objetivo é de uso Tipo isso Ok Quebrei a barreira Aparentemente Vou desfazer essa sija aqui Combater esses caras aqui Isso aqui me dá prestígio igual Aquilo ali me dá prestígio igual Eu tô esperando isso aqui acontecer Galera Que nós vamos mudar nosso foco também Tá Tô esperando aquilo ali acontecer Pra gente mudar nosso foco Eu tenho uma ideia aqui Eleição ativa O que que rolou aqui Kind words O que que é isso O rei da bohemia O que que você quer O que é O que que você tá fazendo Vou aumentar minha opinião Eu vou perder estresse As pessoas deveriam estar falando sobre mim Ao invés disso As pessoas deveriam estar falando sobre mim Sei lá o que elas deveriam estar falando Mas deveriam estar falando sobre mim Não é que é pra perder estresse, galera? Simplesmente só cliquei, entendeu? Cara, eu vou fazer SIG aqui na capital, maybe Mas eu não sei Aqui, perfeito Vamos habilitar o perk aqui O perk que eu quero é exatamente esse É esse mesmo, perfeito E agora eu vou mudar pra Marshall E eu vou colocar SIG Oh, crap As duas coisas são ótimas Chivalry é muito forte Mas isso aqui também é muito forte Acho que eu vou colocar Authority Acho que é Authority E eu só vou fazer essa mudança aqui, galera Porque eu preciso disso aqui Eu preciso desse negócio do estrategista Que diminui 50% Os claims, tá? Os custos de claims Esse cara tá vindo pra cima de mim Eu acho Não, não tá não Legal, isso é bom Vou colocar um cara de SIG aqui Ah, eu não consigo fazer SIG, tá certo? Eu só consigo lutar batalhas Pro meu lead Porque eu não estou em guerra Com esse cara Quem tá em guerra Na verdade é o lead E por conta disso Tá de boa Que volta gigantesca Vamos tentar fazer isso aqui Peraí Quais é esse tempo lá É o de 1k e 600 Vamos lá farmar um pouquinho mais de prestígio Tô gastando muito dinheiro nessa brincadeira Mas Necessário Vamos lá Em teoria eu vou ganhar aquilo ali O problema é Será que eu vou chegar a tempo? Sinceramente eu não sei Deixa eu aumentar a velocidade aqui um pouquinho Vitória Beleza O que? Você me deu um vassalo? Obrigado Você me deu o duque Da... What? Mas esse cara já era meu vassalo Não era? What? What? Eu não decidi O que? Ele não era meu vassalo? Talvez não fosse Oh crap Ele resolveu ficar lá na coisa Ok? O que você tá falando? Spider-Man Force Ele ainda não descobriu nada Perfeito Então continua aí Perfeito E galera Eu esqueci Mas vamos dar uma olhada aqui O que nossos caras estão fazendo Estão melhorando Em relação com meus vassalos direto Você tá coletando taxas Esse cara aqui Deveria estar aumentando o controle Principalmente nessa região E você Deveria estar justificando guerras Onde? Essa é a questão Talvez... Deixa eu ver de quem que é isso aqui Isso aqui é um reino Isso aqui é um dode Whatever aqui Também que quer isso aqui Então vamos justificar Clans aqui Perfeito A alça que mais virou Baviera É Foi isso O que? Por que você tá me dando Tanto vassalo? Onde esse cara é? De T-Roll O que? Mais um aqui? Ok Tamo junto Imperador Voto no C, cara Você é o cara O melhor Viu só, galera Como aumentar Os territórios Basta você aceitar Os vassalos Que o seu imperador Quer passar pra você Simples Assim Por exemplo Eu imagino que esse cara aqui Já já vai ser passado pra gente É isso E com isso, galera Eu vou encerrar Vou encerrar o episódio aqui Muito obrigado por ter me assistido Aquele abraço Até mais Tchau, tchau